Música Olá, é hora de sertaneja raiz aqui na TVE São Carlos. No moda de viola de hoje, o especial com a dupla que canta com o coração. Jorge, Luiz e Fernando, com apoio cultural do restaurante Roda Chope. Estamos aqui no Sesc São Carlos, no show da dupla Jorge, Luiz e Fernando. Jorge, Luiz, estou muito feliz em gravar o especial com vocês, um dos mais belos duetos da música sertaneja. Ô José Aníbal, muito obrigado, a gente realmente fica muito feliz, cumprimentando a você e todo o pessoal que acompanha o seu programa. Um forte abraço, muito obrigado pelo apoio, pelo elogio, né? Um abração, viu? Ok. Fernando, é um privilégio apresentar a vocês uma das duplas mais afinadas da música sertaneja. José Ângelo, a gente está muito feliz de participar aqui do seu programa Raiz Sertaneja e desse show maravilhoso aqui do Sesc, que só nos trouxe alegria. Muito obrigado ao Amadeu, obrigado ao pessoal do Sesc e obrigado a você que está sempre aí nos dando aí a cobertura nos shows de Raiz Música Sertaneja. Legal. E para começar, um clássico da música caipera. Canta aí, Jorge, Luiz e Fernando. Foi às quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de brilho Em São Vic chegou o mensageiro, um tabi e um burro turdilho Apriou e me disse bom dia, e o bolso da baltrana ele abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo montou o seu burro e sumiu A hora do cartilho Leia carta pro meu irmão ler Ele leu, me olhou e sorriu É convite pra ir numa festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Arrigou o vovô e o titio Todo mundo ficou tão contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra vencer lá nesse campeonato Nem com o sindicato ninguém conseguiu É só no passo agora Tá vendo? Catireiro Viadão Fazendeiro que mandou convite Mora lá do outro lado do rio Ele pensa que não vamos lá Mas nós somos caboclos de bril A peteca que do nosso lado Até hoje no chão não caiu Quando nós chegamos no Catira O violeiro com a pudo sumiu Só cantamos moda de campeão E o tal Que era bom nem sequer reagir Agora Meu Deus Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esses tais violeiros famosos E na hora a voz engoliu O terceiro ficou pensativo Mastigou o cigarro e cuspiu Você é um violeiro batuta Quem falou pode crer, não mentiu Quantos deles de novo tentou, mas o peito falhou E a voz não saiu Agora só no passinho, hein Eu quero ver no final A viola comprei de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Nessa festa não repete moda Nem aquelas que o povo pediu Quem repete é relógio de igreja E também o cantar nos diziam E agora com essa vitória Muito mais a sua fama subiu Não adianta ninguém escutar Só cantamos aqui Porque o povo pediu Que beleza Jorge Luiz No início da carreira vocês ganharam muitos festivais Mas a cereja do bolo foi aquele festival Organizado pelo radialista Oswaldo Betil E dali saiu o convite para a gravação do primeiro disco E uma música que fez um sucesso estrondoso, não é? Como é que aconteceu? Foi a nossa sorte, viu José Ângelo Na verdade nós vivíamos cantando naqueles festivais lá Pela grande São Paulo E de repente nós bancamos um maluco, né? Entramos num festival onde tinha 123 duplas Entre cantores, trio E a nossa felicidade foi grande Que o Oswaldo Betil estava no jurado E o José Fortuna também E ali nós cantamos uma música totalmente diferente Que eu te falei até Que é o trenzinho da saudade, né? Tinha nada a ver com o riozinho E eles gostaram tanto que nós ganhamos o festival E dali eles levaram a nós para a Copacabana E nós gravamos o nosso primeiro Aquele bolachão, né? O LP O LP, né? Gravamos o nosso primeiro E para a nossa felicidade maior ainda Além de gravar numa gravadora Que naquela época estava explodindo mesmo, né? Nós tivemos a felicidade de gravar riozinho no primeiro disco Olha, coisa que é difícil você estourar no primeiro, né? Mas aconteceu e até hoje, graças a Deus Riozinho não tem jeito de cantar outra melhor Que era difícil, viu? É difícil Ok Então vamos ouvir Riozinho Canta aí, Jorge, Luiz e Fernando Meu rio pequeno Braço líquido dos campos Rodeado de barrancos Corruído pelos anos Vai arrastando Foi as mortas e saudade Por do sol de muitas tardes Ilusões e desenganos Cruzando vales Chapadões e pantanais Devedouro de pardais Branco espelho de luar No seu roteiro Não tem volta Só tem vida Pra afindar a sua vida Na amplidão azul do ar Riozinho amigo São iguais as nossas águas Também tem um rio de mágoas A correr dentro de mim Cruzando no mar Campos secos e desertos Cada vez vindo mais perto Oceano de meu fim Milzinho amigo Nasceste junto à colina Era o fio da água de mina E cresceu tão lentamente Marjando matas Marjando matas Ramagens juntos E flores Passarinhos Multicores Seguiram força corrente Riozinho amigo Quantas vezes assistiu A senos de quem partiu Encontro dos que chegaram Foi testemunha De muita ajuda De muita ajuda De amor Quantas lágrimas De dor Suas águas carregaram Riozinho amigo Sobre areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a sede As borboletas Em suas margens Se amontoam E depois alegres voam Amplidão Dos campos verdes A brisa encrespa O seu rosto de menino Como mais terno e divino Beijo da mãe natureza Lindas paisagens Madrugadas coloridas Encontros e despedidas Cheguem vossa correnteza Que beleza Um verdadeiro hino Da nossa música sertaneja Fernando O teu pai Vinha de outras Parcerias Amadoras Você Não tinha dupla Enfim Mas teve Só com 12 anos A ideia brilhante De formar A primeira dupla Pai e filho Da história Da música sertaneja Que ideia brilhante É essa Exatamente É Apesar de muito novo Eu via o meu pai E falei Será que eu seria capaz De prosseguir cantando Com meu pai Muito novo E entramos no festival Lá em Mauá Inclusive Estava começando lá também Uma dupla que mudaria de nome Depois O Caio e Carmon Que seria o Mato Grosso e Matias Também nos incentivou Naquela época Na concha acústica de Mauá E cantar com meu pai Foi realmente E está sendo até hoje Graças a Deus É Muito bom Eu acho que deveria Formar mais duplas Assim entre família Assim Eu já tenho de mãe e filha Também que eu vi Pai e filho Somos nós Mas eu acho que deve aumentar Né? Que bacana Agora Um sucesso Do segundo disco Canta aí Jorge Luiz e Fernando Isso aqui também vai pra TV Educativa São Carlos J. Ângelo Chuva na Serra Chuva na Serra Como cortinas caindo Ao véu do céu vestindo O chão de rara beleza Chão que parece Uma noiva de verdade Casando com o sol da tarde No altar da natureza A enxurrada Correndo pelos caminhos A orquestra de passarinhos Festejam essa união Terra molhada E o beijo do sol corrente Faz despertar a semente Faz despertar a semente Que dorme dentro do chão Chuva na serra Linda noiva do sertão Casa e com o sol Pra nascer dessa união Os campos verdes Os campos verdes E os botões Dos roseirais Milhões de flores Franqueando os cafezais Chuva na serra Chuva na serra Despencando-se do espaço Estende seus longos braços Pra cumprimentar a terra Pra cumprimentar a terra Na grande festa Que a paisagem verdejante Oferece a visitante A visão e a primavera Até parece Um lençol na cordilheira Da mensagem alviçaleira Que Deus enviou sorrindo Depois da chuva Canta alegre o Acauã Na certeza que amanhã O sertão será mais lindo O trem doido De volta com o Mola de Viola Hoje apresentando a dupla Jorge, Luiz e Fernando Com apoio cultural do restaurante Roda Chope Jorge, Luiz e Fernando Ambos nasceram em Nova Europa Na região de Araraquara Inteiro de São Paulo A família se mudou Pra São Bernardo do Campo Onde o Jorge, Luiz Foi metalúrgico E hoje Há muitos anos Já reside em Sumaré Onde eles têm Gravadora própria Estúdio próprio Editora E até uma casa de shows A Ilha Verde Anhanguera Show Não são fracos não, hein? Mais um grande sucesso Do segundo OLP Canta aí, Jorge, Luiz e Fernando Eu tinha Um bom cavalo E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por toda a redondeza Queriam ouvir meu conteio Mas por causa de dois olhos claros Que brilham como o ar Ai, 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 ai Eu disse, meu pai, vou embora Vou procurar Sem ela Sem ela não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi maltrapido e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela num bar Ai, ai, ai Rindo e bebendo com o outro Meu Deus, que tristeza Então resolvi voltar Então resolvi voltar No longo caminho da volta Com vergonha e na solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e por meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com os braços abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa E o sino tocou Anunciando que a paz retornou Jorge Luiz Na sua época de metalúrgico em São Bernardo Você tinha um colega lá e vocês jogavam bola juntos E naquela época dava pra adivinhar que os dois ficariam famosos? Você como músico e o Lula como político? Não, nem pensava, jamais. Eu não imaginava. Eu já cantava com uns parceiros lá da Vilares, né? Trabalhava na Vilares e cantava com alguns parceiros lá. E eu sou pesador e o Lula, como você falou, é torneiro mecânico, né? Mas a gente, naquela época lá, partiu para o lado sertanejo e depois nunca mais a gente desvirtuou um para um lado e outro para o outro. E, na verdade, cada um com a sua trilha. Mas ele jogava a bola bem, né? É, mais ou menos. Eu era o centroavante, como o centroavante nunca acha que a defesa é boa, né? Então eu reclamava muito, mas eu admiro que ele não falava nada. Ele marcava você? Era defensor? Às vezes no treino só, mas eu passava por ele. Muito bom. Agora uma romântica do repertório de Jorge, Luiz e Fernando. Canta aí, Jorge, Luiz e Fernando. Vento que vem trazendo consigo as nuvens, que vem roubando da flor o perfume. Vento, eu te pergunto, mas seja sincero, onde vive a mulher que eu quero? Se está sozinho nos braços de alguém. Vento leve pra longe a minha dor, peço que diga para o meu amor que eu estou chamando, mas ela não vem. Vento leve a ela esta canção, onde confesso que o meu coração entreguei a ela e a mais ninguém. Vento, eu estou cansado de te ouvir passar, mas não traz notícias para consolar. Esta grande dor em que o meu peito tem. Vento, eu te pergunto se ela me esqueceu, ou se para outro ela prometeu, o seu coração igual a mim também. Vento leve pra longe a minha dor, peço que diga para o meu amor que eu estou chamando, mas ela não vem. Vento leve a ela esta canção, onde confesso que o meu coração entreguei a ela e a mais ninguém. Fernando, hoje são mais de 40 anos de carreira da dupla, muitos sucessos. E quantos discos, CDs, LPs vocês já lançaram? Isso, na Copacabana gravamos 4 LPs ainda, um compacto, gravamos lá também. E ao todo vai dar um também pela Rede Brasil, pela Green Island gravamos também. E também pela Águia Music, do nosso amigo Ney, fizemos ali uma junção, vai dar uns 10 CDs mais ou menos. E um DVD, e agora gravamos também um DVD junto com a Banda Sinfônica Municipal de Sumaré. Muito bom também, esse DVD ficou muito bom com músicas inéditas e músicas também de outras duplas, né? Assim como músicas nossas também, lá com o maestro Eli e o maestro Márcio, maestro Márcio também, né? Que bacana! Vamos mostrar o CD aí, que então é o décimo da coleção, né? Que bacana! Mais uma música! Canta aí, Jorge, Luiz e Fernando! Agora voltei, depois de muitos anos, vim ver a crença onde eu nasci. Depois de passar tantos desenganos, só Deus é quem sabe o quanto sofri. Depois de falhar mil e tantos planos, longe do papai, da mãezinha e dos manos, de tanta saudade eu quase morri. Vem sertaneja, né? Edson, abraço! Daqui eu partirei em busca de riqueza e ficou aqui minha felicidade. Conheci no mundo alegria e tristeza, sofri de paixão, amargura e saudade. Da gente cabocla e da sua pureza, das lindas paisagens, a mãe natureza, e se eu senti falta na grande cidade. Aqui eu deixaram no ar cor de prata e os bons amigos com sinceridade. Conhecei passarinhos cantando nas batas, e fui ver de perto o que era a cidade. Ao trocar o lenço por uma gravata, depois percebi que a troca era ingrata, pois quando eu perdi minha tranquilidade. Se agora voltei, eu não sou um novato, pois aqui viver há alguns anos meus. Nem diz o ditado, eu acho que é fato, um dia o bom filho regressa aos seus. Não suportei mais ficar sem contato, e quanto mais me aproximo do mato, mais eu vou sentindo a presença de Deus. Está terminando Moda de Viola Especial Jorge, Luiz e Fernando, com apoio cultural do restaurante Roda Chope. Obrigado ao Sesc São Carlos. Não perca o nosso próximo programa. Um abraço do José Ângelo para você. Centro do José Ângelo para você. Música Feliz